Tá um inferno isso aí, essa tarde no cara, e esse Wanderson não para de acertar a jogada. Lindo e maravilhoso o cruzado, Luiz Adriano! Gol! 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 E a jogada do Wanderson. Gol! Do Internacional! O garotinho que saiu lá, campeão mundial do Internacional, volta pra sua casa, bota a bola no fundo da rede, Luiz Adriano, eu quero ver você fazendo gols todos os dias!